Diga, menina, sou jeitosa, sou... Não, mas já a menina do carro diz que eu tô jeitosa. Parece um boneco. É que eu sempre em pé. Ah, mas a gente também quer comer. Ah, não, não. Estrada, estrada, estrada. Obrigado. Obrigado. Eu vejo o Jornick todos os dias, eu. O Jornick, eu vejo o Jornick todos os dias. Obrigado.